E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui. Com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Um monstrão, uma calvoela da aldeia, na frente do calvoela é um menininho com medo. Para ela agora, vejo no seu olhar, eu posso até travar. É tipo a rima, não matei você na primeira, a segunda vou te extravar. Assim que nós sais, tá ligado que parceiro, calma, tá te espancando. Eu sou o Henrique na primeira, pois gosto de ver o meu inimigo agonizando. Não, tô tranquilo, sabe que eu sou mais profundo. Acordem cedo, um dia pra compensar o seu 10 dias de vagabundo. Quando eu tô aqui, mano, meu mano, eu sou empírico. Eu não me atacou, ataque, ataque, velho. O ataque que você vai ter é cardíaco. Sabe que isso é R.A.P. Então eu tô aqui, mano, eu sou o C.T. Você falou de ataque e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, ataque cardíaco. Isso incomoda. Não, a emoção é o que ele educar aquele salão que é o mais foda. Mas sim, o bagulho é louco no fim. Tá ligado o recante, seu ignorante? Não bate de frente ali. Obrigado pelo elogio. Eu te considero o meu camarada. Se você me acha o MC mais foda, Cauã, eu não posso fazer nada. E aí, você sabe, mano, o que é só remédio e caderno? Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério eu vou ser um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do filho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado o bagulho é louco Olha que eu te enraendo parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa sempre é seu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu Sabe tudo, eu só faço o meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu Eu falo, eu falo, eu falo Virata, eu tô no papo E eu tomo a iniciativa Tenho que te desafiar e meu mano Quebro você junto com a expectativa Infelizmente o Johnny é o MC Que ele sempre fica no classe Todo mundo veio sem rimar E você mandou o palco na primeira fase É triste, acontece e existe Coexiste o Big Mike Beach Olho na sua cara e te bato Eu te mostro que você tem limite Você tá no torre agora E você agora tá voltando Nas antigas eu te assistia Hoje eu sou o cara que te anda marcando Você é o cara que tá se bolando Você é o cara que xinga igual íngua Você é o cara que tá com tanta fome Que tá comendo a própria língua Você tá é falando demais Big Mike e se põe no seu lugar É a primeira vez que eu vejo uma pessoa Que pede pra apanhar Pelo amor de Deus, bordão Tu falou que você me assistia Olhando você, gordinho, que tu não parece minha tia Fico pensando maneiro Mas não sei perder as tia Vou te botar pra dormir E tu só dá pra dar minha india Eu só acordo meio-dia Mas sua rima é decorada Você fala de meio-dia Hora de almoço, hora que eu te acordo E copo de porrada Eu pareço sua tia Lago o bigão Igualzinho a sua tia Porque na minha frente você vai ouvir seu irmão Meio-dia, a hora que ele vai almoço Meu mano, foi o que ele falou na rima Então meio-dia, é a hora que o bigão Fale um restaurante da esquina Me to fora de casa, bigão Tá ligado que eu mando sem tracinha Esconde a comida debaixo da teta E vende quentinha Eu to parindo o que? Cê não tá vendo? O que que tá acontecendo? Graças a casa eu tenho dinheiro pra pagar E se eu pago o beijo Eu vou comer mesmo É triste a quentinha É triste o quentinha É triste o seu fim assim Que se foda Você fala do meu amor Você só fala quando você pague ele pra mim É triste o mesmo Entender esse bagulho Que você agora falou pro Johnny Se tu tá pagando tem que comer Pelo tempo que a gente passava era fome Um bagulho esse mesmo, meu mano Sabe agora qual que é do proceder Eu acabo contigo Mas não fica triste Eu vou pagar o Big Mac pra você Pagar o Big Mac pra mim Só que desse jeito Essa rima é muito fraca E é ruim Eu disse que te assistia, Johnny Eu lembro que ser MC invejoso Eu prefiro ser o MC gordão Do que ser o MC olho gordo Porra meu mano Cê sabe que agora eu não me exploro Se você é gordão É porque tu é olho gordo Cê sabe eu falar Faz o meu mano Você tá até de brincadeira Sabe que é verdade Sua coroa Coloca vacateado na geladeira Seu parceiro teve que puxar o grito Nem você que consegue gritar Já viu que você não consegue Se louco Vou vencer O cara vai empurrar Os cara falam de outras batalhas De outros dias Isso que eles trouxem Eles tão focados no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focados no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente O que é o que é? Aí Vou te bater Você vai passar sufoco Vai ter que apanhar pra prender Que a sua vitória Não é mérito pros outros Minha vitória Não é mérito pros outros E a sua vitória Não é mérito pra mim Porque isso é muito pouco Esse problema aqui Na minha frente Sem maldade Meu parça é escroto Esse problema aqui Eu preciso nem da matemática Mas eu resolvo Tá suave Só que tá ligado Tudo aqui no locomove Você resolve Na rima não desenvolve Te mata os seus a resolve Tá entendendo como é que funciona parceiro Cê sabe que agora não é reta Quanto mais você achar pouco Menos inveja me acerta Mas a inveja não tá afetando Sem maldade meu mano Como que Aqui eu vou tá te invejando Sem maldade Você não usar o resolve Você nunca resolve Sem maldade mano Cada palavra saindo do microfone É uma bala revolve Caralho Parai Você repetiu o que eu falei E colocou outra letra no meio do bagunho Tá achando que eu baguncei Aê parceiro Sem maldade Vou explicar em cima da batida Muda as frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela Lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência E aquelas palmas pra ele Viva bem, obrigado, tio O J faz em mim num treme Sente a levada que ela tem sabor de creme Só que você é só suprime Você disse que você tem um futuro garantido Idiota, mas o único garantia que nós tem É a morte de eu e a na Juá está lá na Seme Espera um pouco, vou te bater Sabe que agora você que treme Não venha falar para o favelado na cara dele Que ele é da Supreme Eu nunca fui, vou te mostrar Sabe por que eu tô na tela Semana passada eu já te falei O Prado é a supremacia da favela Só que a verdade dói E hoje ele tá fazendo dupla Com quem chamou de boy Seu hipócrita Você não faz rima poesia Era o brabão da norte Hoje é pura hipocrisia Aê parceiro, eu não falei que ele era boy Eu falei que eu não era e era favelado Se você tá duvidando Você puxa o vídeo e vai lá assistir o Prado Tá falando até demais Você vai ficar pra trás Porque você tá de touca Você é sujeito homem e eu também sou Então não vem com palavra na minha boca Eu vim de outro mundo Porque eu sou mais inteligente O Nodo é submundo E ele eu conheço frequente Na verdade eu vim do inferno Dele eu sou sobrevivente Não é palavra na boca Eu boto ideia na sua mente Mas já tem ideia lá Então você pode vir Que nada você vai arrumar Você é do inferno Eu vim te gasopar A rima do Prado é sua passagem E paga pra lá Só que você não traz trapaça Foda-se o inferno Pois nele eu vou de graça Você não tá entendendo Eu já acabo Porque eu sou tipo O Marcos Palmeiro Homem desafiou o diabo Você tá certo parça Mas o Prado te arregaça Nós não tá na praça Você tá certo em uma fita Que você até falou Que o inferno é de graça Sabe por que que você é comum E você apanhou nos usuzum O inferno são as ruas de São Paulo O paraíso e a mente de cada um Uma salva de um país Dois Um Ele falou que vai dar presente Para a molecada Você não foi sagaz Mas isso aí você não fez Você mostrou que não é eficaz Quando nós crescemos A gente vê Que vai pra Noel Não é nada demais Você ilude as crianças E não faz o trabalho E deixa a expulsa Que a coroa faz Tudo bem Comentão e caro Elas são tristes Meu mano O ano inteiro Que tem que ser feliz Um dia no ano Você fala de papai noel Agora meu mano Na derrota eu te toco Porque você é tipo papai noel Pra ganhar batalha Só se você for um puxa saco Mas saco Eu não tô puxando Você não entendeu Que seu forro puxa saco É nenhuma forma Que é metaforano Você quer falar Que eu tô puxando saco Uma coisa não tá interpretando Um saco preto Com seu corpo dentro Que eu matei Hoje tô carregando Você não tem força pra isso Sabe quanto que bem Isso é prestar E isso é compromisso Você acha que vai prestar E do papai noel Mas você nunca elaborou Você até ganha de mim Papai noel Só que você não treinou Nossa Olha que coisa tá de pose Tamo perto da virada do ano Cês me entenderam até hoje Trocadilho muito fraco Cês me entenderam como pode Mas tá em 2023 E ele por rima de 2012 Antes Não Viu como que você nunca foi letal Mas não tamo em 2023 Tamo em 2022 Mesmo ano que o Big Tosse pra nós nacional Para com isso Meu mano Vocês sabem que isso me convém Só que em 2022 O otário Aqui já tá pensando Tá surrando O ano que vem Realmente o Bigão é foda Ele é o mano foda E eu tô surgindo O nacional Que o Bigão rimou Eu tava no palco E você tava assistindo Então calma lá Que meu verso inferno É o trem 2 estadual Quem é o maior campeão mesmo Rima pronta Inscrita Cês sabem que eu sou eficaz Cê tava no nacional E hoje eu tô te batendo Pra provar que quem vai lá Nem pra mim é tanto faz Cê tá ligado meu mano Como eu faço Pode ver que você se habilita Falou da minha vida E que eu não rima aqui E depois mandou contra o cantinho Uma rima escrita Uou 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 Uou